e meus amigos do youtube saudações a todos hoje eu vou mostrar para vocês um motorzinho elétrico um motorzinho elétrico que funciona com a fonte de uma fonte de computador uma fonte de 9 volts está aqui o motorzinho elétrico vou mostrar para vocês se vai dar certo ou não esse motorzinho elétrico aqui é o seguinte um lado da bobina está aqui ligado em série tem um contato aqui e aqui tem outro contato e tem uma parte aqui que é isolada e uma outra para uma outra parte dessa roda não é isolada estou mostrando aqui para você não é isolada aonde dá o contato ea bobina que recebe um campo magnético e puxa esse núcleo de ferro para cá vou mostrar para vocês vou ver se vai dar certo vou deixar bem no comecinho aqui essa parte elétrica essa parte que não é isolada e vou ligar para vocês tá aí tá aí ligado funcionando aí bem legal esse é um motorzinho elétrico que funciona com uma fonte de computador uma fonte de 19 volts vou desligar aqui para vocês verem desliguei agora vou deixar aqui bem nessa parte aqui que não é isolada essa rodinha aqui essa parte que não é isolada aqui para dar o contato e funciona e passa a funcionar tá aí funcionando não tem assim uma velocidade muito grande mas funciona de acordo bem interessante gente deixa eu desligar aqui um pouquinho para vocês e vou pegar o lubrificante para passar aqui para funcionar melhor vou passar vamos ver se vai dar certo agora já pegou a velocidade melhor estava faltando lubrificante estava faltando lubrificante e agora funcionou de acordo deixa eu desligar aqui só para mostrar para vocês desliguei vou deixar nessa parte aqui nessa parte aqui onde não é isolada para dar o contato olha aí está aí funcionando de acordo deixa eu só mostrar meu ambiente de trabalho aqui para vocês onde eu conserto o televisor e conserto também forno microondas se você estiver gostando desse vídeo que dê um like aí e se você estiver chegando agora não deixe de se inscrever no meu canal porque isso aí porque isso aí me ajuda bastante está aí funcionando já há quase seis minutos deixa eu desligar um pouquinho gente essa parte isso aqui é uma bobina viu é uma bobina e aqui é um núcleo de ferro que quando essa quando essa bobina cria um campo magnético ela puxa esse núcleo de ferro para dentro dela é onde dá a origem ao movimento vou ligar novamente para vocês verem e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha que interessante essa roda aqui tem dois rolamentos tem um rolamento desse lado aqui e um outro rolamento desse outro lado aqui para ela girar bem tranquila vou deixar nessa posição novamente eu vou ligar para vocês bom meus amigos se vocês estiver gostando desse vídeo que dê um like e se você estiver chegando agora não deixe de se inscrever no meu canal e isto aí me ajuda bastante muito obrigado a todos e até o próximo vídeo o próximo o próximo o próximo o próximo Obrigado.